A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa nona lição dos nossos adolescentes. Que Deus nos abençoe de forma especial. É muito bom ter a sua participação com a gente assistindo os nossos vídeos. A nossa lição de hoje fala sobre uma parábola sobre Israel. A leitura bíblica está baseada em Lucas capítulo 13 dos versos 6 a 9 que diz assim, Lucas 13 de 6, do 6 ao 9 que diz, a parábola da figueira estéreo. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vianteiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que o escabe e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois mandarás cortar. Lembre-se bem que a figueira está plantada em uma vinha. Então você já deu para perceber a ideia do Senhor Jesus, que nós na verdade, todos nós estamos plantados nele. Ele é a vinha, e nós estamos plantado nele. Independente se é figueira ou não, nós precisamos produzir para a glória do Senhor. Sendo, porém, que esta parábola, ela está relacionada também ao povo de Deus, ao povo hebreu ou ao povo de Israel. A mensagem diz assim, ou a leitura, diz assim, E a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem frutos, e assim mostram que são meus discípulos. João capítulo 15, verso de número 8. A lição tem três objetivos, que é, primeiro, ensinar sobre a importância do arrependimento, explicar o significado e a mensagem da parábola para Israel e para a igreja, e refletir sobre a importância de termos uma vida de propósito com Deus e uma vocação ministerial frutífera. Vamos descobrir? Vamos lá. Imagine que você fosse um dono de uma empresa, pensou bem? Você é dono de uma empresa, e você fica sabendo que um dos seus funcionários é improdutivo, você paga ele e ele não produz nada. Você chama para conversar e fica esperando que ele mude de comportamento? Porém, para a sua tristeza, nada mudou. Ele continua sem trabalhar. Qual seria a sua atitude? O que você faria? Daria uma oportunidade ou demitiria, mandaria embora? Na aula de hoje falaremos sobre a paciência de Deus diante da improdutividade do seu povo e seu convite ao arrependimento e a mudança de comportamento. O interessante que nós vamos falar aqui do povo de Deus, que é o povo de Israel, mas essa palavra também é aplicada a nós hoje como igreja do Senhor, que precisamos também sermos produtivos. Hora de aprender. Quando uma pessoa é tomada por desânimo espiritual, isso faz com que ela se torne insensível às coisas do Espírito e infrutífera em sua vida. Na aula de hoje, trabalharemos o antídoto desse mal, um chamado urgente ao arrependimento sincero e à frutificação no reino de Deus. Vamos lá. Uma advertência sobre o arrependimento. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas começa com algumas pessoas abordando Jesus para falar sobre o massacre promovido por Pilatos, na época o governador romano na Judéia, contra algumas pessoas da Galiléia no momento em que sacrificavam no tempo de Jerusalém. Logo em seguida, Jesus relembra o trágico episódio acontecido no bairro de Siloéia, onde uma torre caiu e 18 pessoas foram a óbitos. Então nós vamos ver que Jesus vai dizer o seguinte, Jesus vai fazer uma aplicação sobre os dois casos, tanto daquelas pessoas que foram massacradas por ordem de Pilatos e a outras também quando a torre cai sobre elas. O texto diz assim, Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, cujo sangue e Pilatos misturou com os sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes, Cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloéia e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus está dizendo que alguns foram massacrados, mas não foram massacrados porque eram piores. Quando a torre cai e mata algumas pessoas, elas não foram mortas porque foram piores. A cidade nossa, nossa vizinha aqui, Petrópolis, no mês de fevereiro, teve uma tragédia com chuvas e dezenas, podemos dizer até centenas de pessoas foram mortas. Elas eram piores do que as outras? Não. Não tem esse sentido. A cidade onde eu moro também, 2011, sofreu do Brasil, se não me foge a memória, a pior catástrofe de todos os tempos. Os que morreram eram piores? Pode ser que alguém vai dizer que algumas pessoas realmente que morreram eram pessoas sem caráter, mas muitas pessoas boas também faleceram. Então Jesus está dizendo que não é porque aconteceu isso que eles eram piores e porque não aconteceu com essas pessoas que estavam falando que eles também não precisavam se arrepender. Ou seja, o arrependimento deve fazer parte da vida de todo servo de Deus. O perdão e o arrependimento devem fazer parte da nossa vida. Jesus então aproveita essas duas tragédias para advertir seus ouvintes sobre a necessidade de olharem para as suas próprias vidas e se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Ou seja, vamos nos arrepender enquanto o nosso tempo não chega, porque quando chegar, acabou o momento do arrependimento. A grande questão levantada por Jesus é que precisamos fazer uma autoanálise da vida que estamos vivendo e sermos sinceros diante de Deus. O pecado por menor que seja ou inofensivo que pareça aos nossos olhos é sempre uma afronta à santidade de Deus e por isso é grave. Todo pecado, irmão, todo, todo. Alguém diz assim, ah, mas é um pecadinho pequeno. Aí a gente pode usar uma ilustração, uma ilustração do seguinte modo. Você pega uma pedra de uma tonelada. Primeiro que você não vai pegar, vai ter que ser uma máquina. E se você jogar uma pedra de uma tonelada, ela vai para o fundo, não é verdade? Verdade. E se você pegar um grão de areia, vai para onde? Vai para o fundo. Então, resumindo, tanto um pecado grande ou um pecadão, um pecado pequeno ou um pecadinho, é a mesma coisa. Ambos necessitam que o seu praticante se arrependa para que alcance do Senhor a benevolência. Está vendo? É adolescente. Você é adolescente e você já peca. Você é jovem, você peca. Você é adulto, você peca. Você é criança e já está experimentando um pouquinho do pecado. Então, a gente vai vendo que na medida que o tempo vai passando, as coisas vão apertando. Vocês se lembram quando Jesus estava diante daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Jesus não falou assim, você que pecou menos, você que pecou menos, atire a pedra. Jesus falou o contrário. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra essa mulher. E todos eles que estavam ali. Inclusive aquele que levou acusando a mulher de erro, de falha. Não sabemos se foi o seu marido que levou, se ele teve coragem de levar a sua esposa e foi pega em adultério, mas o que fica é, mesmo tendo sido ele, ele não teve coragem de apedrejar. Por quê? Ele também entendia que ele era pecador. Uma demonstração de paciência. De acordo com a parábola, o dono de uma terra tinha uma expectativa para a figueira cultivada no meio de sua plantação de uvas. Ela tinha tudo que precisava dar frutos no tempo determinado. Entretanto, para a tristeza do dono da terra, aquela que deveria produzir em abundância não dava nenhum sinal de frutos. É interessante nós analisarmos esse contexto de uma árvore grande, uma árvore grande plantada aonde está plantada as uvas. Ela iria se destacar pelo seu tamanho, mas não bastaria destacar-se só pelo seu tamanho. Ela precisaria produzir também frutos. Eu e você estamos plantados no meio da videira, que é Cristo, e nós precisamos produzir, porque senão nós estamos ocupando o lugar da videira. Nós estamos ocupando o lugar de alguém que pode produzir mais. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Mais paciente, o dono, com suas expectativas frustradas, declara o descontamento. Ah, já faz três anos seguidos que vem buscar figos nessa figueira e não compro nenhum. Se nós formos analisar, três anos. Três anos foi o tempo de ministério do Senhor Jesus. Jesus busca nesse tempo de ministério falar ao seu povo, o povo hebreu, o povo judeu, e eles não deram crédito. Então, Jesus procura neles alguma coisa e só encontra folhas, só encontra aparência, não encontra fruto. Não encontrou fruto digno na vida deles. Decidido a cortá-lo, o dono aceita a intervenção do trabalhador da vinha, que pede mais um tempo de tolerância, ou seja, uma segunda chance para a árvore infrutífera. Assim é também o Espírito Santo ao interceder por mim e por você. Pai, tem misericórdia do Valmir, porque o Valmir é falho, ele errou. Tem misericórdia do João, do Pedro, da Débora, da Marcha, da Adriana, da Joana. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia dela para que eles possam produzir também. Não arranca agora, não. Isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Haja vista que ele intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Então, essa parábola faz referência ao povo de Israel que obstinadamente escolheu rejeitar o Messias, enviado por Deus. Ou seja, ouvia a palavra do Messias, mas não deixava que essa palavra produzisse vida dentro deles mesmo. Por isso que eles vão caminhar, andar, viver, mas sem produzir fruto algum. Então dizem que Jesus vem, mas eles não quiseram receber como descreve João. Veio para o que era seu e o seu não os receberam. Jesus veio para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo de Israel, mas o povo não quis receber. Mas graças a Deus que um povo o abraçou, um povo o aceitou, mesmo sem conhecê-lo. Por que eu não conheço a Jesus? Mas eu acredito na sua palavra. Diferentemente de muitos que querem torcer a palavra, nós acreditamos que a Bíblia é a única e inerrante e infalível palavra de Deus. Se não fosse a misericórdia paciente de Deus, a intercessão de Cristo, tanto por Israel quanto pela igreja e pela humanidade, já teríamos perecido. Se não fosse Deus, estávamos perdidos, acabados, arruinados. Todos nós recebemos uma segunda oportunidade de Deus e não devemos desprezá-la. Não podemos abusar de sua paciência, pois como está explícito na parábola, onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Ou seja, Deus pode tardar com o seu castigo, com o seu juízo? Pode, mas vai acontecer no tempo certo, no tempo determinado. O dono da figueira atende o pedido do trabalhador e estende o tempo da paciência. Entretanto, ele é claro, diante da oportunidade concedida, se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Vou dar um tempo de mais um ano para ela produzir. E Deus está nos dando tempo para nós produzirmos também. Mas se nós não produzirmos no tempo dele, nós também poderemos ser cortados. Essa história ilustra que, embora Deus seja gracioso e misericordioso, ao dar ao seu povo tempo para arrepender-se, ele também vai chegar o momento que ele vai tirar a sua paciência. E no lugar da sua paciência, ele vai aplicar o juízo, porque a paciência de Deus também tem limite, se é que você me entende. Ele vai até um certo ponto, daqui não passa mais, acabou. Ele falou com Samuel a respeito de Saúl sobre isso. Samuel, por favor, Samuel, não fale mais nada a respeito de Saúl, porque eu já o rejeitei. Ou seja, a minha paciência com Saúl esgotou, acabou. Não quero mais que você fale comigo sobre Saúl. O convite à frutificação. Olha, recebemos uma segunda oportunidade de Deus e Deus procura frutos entre os seus filhos. Deus procura fruto na sua vida também. O convite à frutificação. Como vimos, Deus procura frutos entre seus filhos. Toda tentativa permanece, mesmo que alguém dê desculpa, para uma vida infrutífera será ineficaz. Ou seja, as pessoas podem dar uma desculpa. Ah, não, não está no tempo de frutificar. Mas o crente, o servo de Deus, o povo de Deus, tem que estar frutificando sempre. Sempre. Não dá para frutificar só uma vez por ano. Sempre precisamos produzir alguma coisa para o Senhor. Pois ele nos conhece, tem nos dado todas as condições necessárias para frutificar no seu reino. Olha só. O Senhor nos dá condições necessárias. Primeiro, ele nos dá a palavra. Você tem acesso à palavra. A palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra é penetrante. É ela que atua na nossa vida. Ele nos deu o penhor, o Espírito Santo. Quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo. Ele nos deu também a sua presença, porque por meio do Espírito Santo, nós temos acesso à presença de Cristo. Nós temos acesso à presença de Deus. Ele também nos deu o seu poder. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? A promessa de ser cheio do Espírito Santo e ser-me ex-testemunhas. Poder para testemunhar, poder para anunciar as coisas boas que o Senhor tem realizado. E já que ele nos deu palavra, nos deu o Espírito, nos deu a sua presença, nos deu o seu poder, agora ele quer que nós produzamos frutos para ele. E quais são os frutos que nós temos que produzir? Principalmente, produzir o fruto na nossa casa, na nossa família, a ponto de conduzir a nossa família a Cristo. Produzir fruto na nossa vizinhança. Produzir fruto no trabalho, na escola, na universidade, aonde você estiver, está produzindo para a glória de Deus. Jamais se contentará apenas com folhas e galhos. Ele não. Deus não se contenta só com folhas e galhos. Ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Uma vida espiritual de alguém que não quer mergulhar com profundidade. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi para que vocês vão e deem frutos e que o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, verso 16, quando ele fala sobre a videira verdadeira. É importante que entendamos que a frutificação espiritual depende fundamentalmente da nossa comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, para eu produzir fruto, para você frutificar no reino, não depende de Cristo. Vocês estão entendendo? Para você frutificar, não depende do Espírito Santo. não depende de Jesus porque a palavra do Senhor já foi liberada. A palavra do Pai já foi liberada. A ação do Espírito Santo já está sobre a nossa vida. Então depende da minha condição espiritual para que eu possa produzir. O meu nível, o meu grau de comunhão com Deus é que vai dizer se eu estou apto a produzir ou não. Estou apto a frutificação ou não. É preciso viver para a glória de Deus. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Ou seja, aqueles que amam mais a sua vida do que a Cristo não é digno de Cristo. Nós temos que amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E com isso Jesus vai olhar para nós e vai ver que nós estamos com vontade de frutificar para o seu reino. O nosso Deus é misericordioso com os pecadores. É verdade. Ele tem sido assim comigo e com você. Embora nós temos a consciência que sejamos pecadores arrependidos. Mas somos pecadores. A marca de pecador vai continuar na nossa vida. mesmo sendo pecadores arrependidos. Até porque se alguém fala que não tem pecado esse tal é mentiroso já está pecando. Conclusão. O nosso Deus é misericordioso com os pecadores mas para aqueles que o rejeitam ele não será misericordioso para sempre. Ou seja, tem um tempo de tolerância para essa misericórdia. E eu posso até dizer que essa misericórdia do Senhor vai acompanhar a pessoa enquanto ela estiver viva. Porque depois que ela partir para a eternidade cessou a misericórdia. Aí vai entrar em cena o juízo. Hoje mesmo fazendo uma cerimônia em uma de nossas igrejas eu pude dizer que nós temos dentro de nós a eternidade. E essa eternidade ou é com Jesus ou sem Jesus. Mas somos eternos. Só que nós não desfrutamos dessa eternidade aqui. Nós desfrutamos dessa eternidade do quando estivermos vivendo do outro lado. Mas aqui nós já temos a essência da eternidade dentro de nós. Que é o Espírito que veio do Senhor. E o Espírito não morre. A alma não morre. O que morre é o corpo. O que morre é essa casa emprestada. Mas aquilo que é divino aquilo que é eterno não morre. Que é o Espírito e a alma que está dentro de nós. Por essa razão somos chamados ao arrependimento sincero e verdadeiro e a uma vida marcada por frutos dignos da conversão que experimentamos. Então eu e você somos chamados para viver uma experiência espiritual com o Senhor. Quando se lembra no início quando eu disse que essa palavra não era somente para o povo judeu mas essa palavra também é muito para mim essa palavra também é muito para você quando nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Então essa palavra nos inspira a nós permanecermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima semana a nossa décima lição vai falar sobre o amor na prática. Existe o amor que ele é só falado mas existe o amor que precisa ser praticado por todos nós. Porém infelizmente tem pessoas que falam de amor só da boca para fora. Fala de amor somente no seu externo ou no seu exterior. E isso infelizmente é algo muito triste quando alguém só vive a teoria espiritual. Então eu quero convidar a vir comigo e já agradecer a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos as nossas aulas tivemos um probleminha e não poder concluir semana passada incentivar também a participação não teve como mas estamos de volta a essa essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos tem dado. E eu agradeço a você que tem estado comigo no canal assistindo os vídeos e mande esta mensagem para mais alguém. Tá bom? mande essa mensagem para mais alguém não vamos perder não mas vamos continuar nesta evangelização maravilhosa. Te aguardo então na décima lição o amor na prática. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e é um prazer ter a sua presença no nosso canal para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. que a boa mão do Altíssimo esteja sobre a tua vida operando o milagre hoje e sempre até a próxima em nome de Jesus. Um abraço. cont offensive em nome de Jesus do Altíssimo Obrigado.